Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu trago uma novidade para vocês. Um dos maiores cartões aí do mercado juntamente com o banco BTG. O cartão de metal Blue Ultra Black do BTG. Lançamento oficial aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Nós somos o primeiro canal a trazer a informação oficial para vocês do BTG Black Ultra Blue aí pelo nosso site www.altaarendablog.com.br e nos nossos grupos do WhatsApp, canal Cartões Black Cardo Luxo, Black Diamante e no grupo de viagens do nosso canal. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, lançamos aqui no canal para vocês com um link para você poder solicitar o cartão Black do BTG, o mais novo cartão Ultra Black Blue, é, eu estou chamando assim porque eu acho mais chique, chamar Ultra Black Blue do BTG. Mas vamos ao nome real do cartão. O BTG Ultra Blue Mastercard Black, ele é feito de metal e está recheado de benefícios. Vamos conhecer esse mais novo cartão que foi lançado aqui pelo BTG, juntamente aí ao nosso canal que nós já vimos divulgado, né, no nosso grupo do Black Card Luxo, no Diamante, no grupo de viagens, nos nossos canais e também agora no nosso site em primeira mão para vocês. Soltamos a informação na sexta-feira em prioridade para vocês, autorizado aí pelas informações do BTG para o nosso canal. E agora trazendo para vocês a informação do cartão que já está lá no nosso site www.altarendablog.com.br com o link para você poder solicitar o cartão Ultra Blue Black do BTG. Vamos entender um pouquinho desse cartão que o Danilo está colocando aqui para vocês. Então vamos lá agora mostrar para vocês o nosso cartão BTG Ultra Blue Black de metal. Vamos ver se você tem aptidão para ter esse cartão, né, que é um luxo. Lembrando que o link está aqui para vocês solicitarem o cartão já para vocês. O cartão BTG Black, eu vou chamar de metal, não vou chamar de Blue nem de Ultra, eu vou avançar no cartão Black Metal do BTG, ele pontua até 3,5 pontos por dólar gasto. A pontuação dele no dia a dia é 3 pontos por dólar gasto e fora do Brasil 3,5 pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram. E você pode transferir os pontos para Livelo ou para Esfera. É o único cartão do Brasil que tem os dois programas, Esfera ou Livelo. E você pode fazer aquela jogada estratégica, jogando para Esfera e usando junto com a Iberia. Ou jogando para Livelo e fazendo aquelas estratégias com a Connect Miles, Aeroméxico, IHG Rewards, All A Core e muito mais. Nas estratégias de pontos que podem até dobrar a pontuação do cartão. Caso você não seja adepto à pontuação milhas, também tem uma opção para você. Esse cartão pontua 1,5 de cashback. É a maior pontuação de um cartão Black de metal e de alta renda do Brasil na versão 1,5 de cashback. O cartão traz boas-vindas para clientes que adquirirem o cartão e atingirem as suas metas. Se você gastar R$60 mil nos dois primeiros meses, você vai ganhar R$50 mil milhas de presente. Mas caso você gaste R$120 mil nos dois primeiros meses, você vai ganhar R$100 mil milhas de presente. Mais a pontuação do cartão. Então imagina, vai ganhar R$50 mil milhas ou R$100 mil milhas mais a pontuação que você gastou no cartão. Um luxo de pontos que podem ir para Livelo ou podem ir para a Esfera. Ou cashback. O cartão Black Ultra Blue BTG, ele é azul, né? Então ele vem com esse formato lindis, que o Danilo está mostrando para vocês. Olha que lindo que é o cartão. Lindo, 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 não é verdade? E para ter esse cartão vai ser bem simples, tá? A regra é clara. 1 milhão de investimentos, você já consegue solicitar o cartão. E você vai poder solicitar o cartão aí nesse formulário para o Gabriel Valadão, que foi o mesmo que nós divulgamos da última vez da promoção com a anuidade vitalícia desses cartões do BTG. Lembra que nós fizemos uma parceria aqui, divulgamos para vocês esses cartões sem anuidade para sempre? Só fomos o único canal que divulgamos para vocês aí durante a anuidade vitalícia do cartão. E se você já tem esse cartão e quer pegar o Black agora, é só falar com o Gabriel Valadão para tentar solicitar o cartão para vocês. O link está aqui, fala com ele que ele entra em contato com você através do e-mail ou pelo WhatsApp. Tá certo? Maravilha. Bem, 1 milhão de investimentos não paga anuidade do cartão e também mantém a isenção de anuidade do cartão. Mas caso você precise retirar o investimento, você vai pagar a anuidade do cartão. É 12 parcelas de R$ 400,00. Ou seja, R$ 4.800,00 a anuidade desse cartão. No entanto, enquanto 1 milhão tiver investido, não paga anuidade. Se precisar de tirar e depois voltar ao investimento e tal, naquele mês que não tem 1 milhão investido, vai pagar R$ 400,00 de anuidade. O cartão vem também com acessos ilimitados às salas VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Acredito eu que a The Club by Mastercard Black deva também entrar esse cartão ultra da Mastercard Black juntamente com o BTG, tá? Ainda não foi divulgado, mas acredito eu que o The Club by Mastercard Black deva aceitar o Ultra Black do BTG. Também acessos ilimitados às salas do lounge aqui para o titular, para os adicionais e também para convidados. São 12 acessos para convidados de graça para você usufruir aí por ano em cada cartão. Dos adicionais e também do titular. O titular e os adicionais são ilimitados e os convidados são 12 por ano. Agora, tem uma coisa legal, né? O cashback é 1.5 a cada dólar gasto nacional e 1,7 de cashback no exterior. Olha que legal também, né? Ou a pontuação, 3 pontos por dólar nacional ou 3,5 no exterior. O cartão terá acesso a um concierge exclusivo, 24 horas para o cartão Black Metal do BTG. Além disso, o cartão também terá desconto para você poder acessar o novo terminal de passageiros em Guarulhos, juntamente com o seu cartão Ultra Black, com 20% de desconto para clientes BTG. Olha que legal, hein? Leandro, eu não quero as milhas, então eu queria cashback. Eu participo da promoção também? Se eu gastar 60 mil no primeiro mês? Sim. Se você gastar 60 mil no primeiro mês, você tem direito aí a 50 mil milhas de presente que você pode transferir para Livelo ou para Esfera. Mas caso você não queira, vai cair também como cashback para você o valor de 1.250. Olha que legal, hein? Só para você entender o valor, 1.250 sobre 50 mil milhas, eles estariam pagando 25 reais o milheiro, tá? Só para você entender o valor que está valendo o cashback sobre 50 mil milhas, tá bom? Mas caso você não queira também, você tenha o gasto aí de 120 mil nos dois primeiros meses, você não quer ganhar 100 mil milhas, também eles convertem para você em cashback, tá certo? Seriam 2.500 reais de cashback ao invés de 100 mil milhas, caso você queira trocar. A mesma conversão, 25 reais o milheiro, eles estão pagando para converter em cashback, tá ok? Leandro, quem já tem o cartão Black do BTG, pode dar upgrade? Sim. Será possível dar upgrade no cartão? Caso não tenha 1 milhão investido, vai pagar no idade 12 de 400. E caso você tenha pedido com o Gabriel Valadão, basta você falar com o Gabriel que ele transforma para você, ele pede a solicitação do cartão para você também. É melhor falar com ele para ele poder fazer as jogadas estratégicas com você junto ao BTG. E se você ainda tem uma outra conta no BTG e não está curtindo o seu gerente, o seu assessor não é legal e tal, você pode trocar também o assessor com o Gabriel. O Gabriel, ele passa a ser o seu gerente. Basta você seguir o passo a passo assim. Você vai na aba do BTG investimentos, clique no menu assessoria, ver detalhes, troca de assessoria, código 1663859, vai aparecer o nome Gabriel Guilherme Valadão, ele passa a ser então o seu gerente. Você chama ele aí que ele vai bater um papo com você legal, tá certo? Está aí para vocês o novo cartão BTG Ultra Blue Mastercard Black feito de metal. É um luxo, hein? O primeiro cartão do Brasil que converte os pontos para você na Livelo ou na Esfera e ainda podendo transformar em cashback em até 1,7 de cashback nas suas compras. Olha que legal, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Gabriel Santos, um grande abraço. O pessoal Rodrigo Oliveira, um grande abraço. Marina Cristina, um grande abraço. Edileuza Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.